Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa sexta-feira. Twitter sofre mais um vazamento de dados, Alexandre de Moraes é alvo de ação hacker, WhatsApp agora vai funcionar mesmo se for bloqueado e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e bora para as notícias. O ano de 2023 começou com mais uma polêmica para o Twitter. Um hacker está vendendo um arquivo de 59 GB com mais de 200 milhões de contas de e-mails de usuários da rede social, além de nomes de usuários e contagem de seguidores. O valor do pacote é de apenas 2 dólares, cerca de 10 reais, segundo o Bleeping Computer. O hacker publicou recentemente as informações em um fórum com uma pequena amostra que foi verificada por especialistas. Os detalhes vazados publicamente são verdadeiros e pertencem a contas da rede social. Comprada no ano passado por mais de 40 bilhões de dólares por Elon Musk. As informações em questão foram obtidas por hackers graças a um problema nas APIs do Twitter, corrigidos em 2022. Anteriormente, no entanto, os cybercriminosos se aproveitaram das brechas para cruzar dados e obter informações de usuários, incluindo e-mails e até número de celular. Enquanto as senhas não foram vazadas e podem não ter sido comprometidas, a vulnerabilidade pode ter acabado expondo informações de 400 milhões de contas. Recentemente, um hacker até mesmo tentou vender o pacote de dados para Elon Musk. Quero saber se seu e-mail foi vazado. O site Revive Impounded do especialista em segurança Troy Hunt adicionou o banco de dados vazado do Twitter, que contém mais de 211 milhões de endereços de e-mail. E a ofertinha de hoje é o smartwatch Samsung Galaxy Watch 4BT, com 47% de desconto. Você encontra ele aqui embaixo ou no QR Code aí em cima. A 99 Food decidiu sair do mercado de delivery de comidas do Brasil. A empresa já começou a notificar restaurantes e entregadores parceiros que a partir de 28 de fevereiro vai encerrar os serviços. Em comunicado, a empresa afirma que vai encerrar a operação de intermediação de entregas com entregadores parceiros, modelo full service, e, portanto, a entrega será de responsabilidade do próprio estabelecimento. A plataforma operava em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Santos, Goiânia, Manaus, Salvador, Niterói, Fortaleza e Jaboatão dos Guararapes. A 99 Food é um dos produtos da 99, que é mais conhecida pelo serviço de transporte particular. Disponível em centenas de cidades, a 99 é a principal concorrente da Uber no país. O anúncio da 99 Food se soma a pelo menos outras três decisões de empresas de abdicarem de realizar serviços de delivery de comidas no Brasil. Em 2019, a espanhola Glovo se retirou do mercado justificando que, para obter sucesso, precisaríamos de mais investimento e tempo para penetrar, liderar e alcançar a rentabilidade. No ano passado, um caso gerou grande repercussão. A Uber Eats parou de entregar refeições por aqui, alegando que focaria nas entregas de supermercados e lojas especializadas, pet shops e comércio de bebidas, por exemplo. Antes mesmo do Uber Eats, a plataforma Delivery Center já tinha desistido de operar, e essas saídas causam apreensão no setor de restaurantes. Paulo Solmut, presidente executivo da Abrazel, pontuou que os empreendimentos estão desistindo por causa da impossibilidade de manter o negócio com a dominância do iFood. O WhatsApp anunciou o suporte oficial para conexão com o mensageiro por meio do servidor Proxy. O recurso possibilita que os usuários sigam conectados ao serviço, mesmo em casos de bloqueios promovidos por governos. Escolher um servidor Proxy permite que você se conecte ao WhatsApp por meio de servidores configurados por voluntários e organizações do mundo todo dedicadas a ajudar as pessoas a se comunicarem livremente, destaca o blog oficial do aplicativo. O suporte para conexão via servidor Proxy estará disponível a partir da versão mais recente do WhatsApp para Android e iOS. Para configurá-lo, basta seguir os seguintes passos. Abra o aplicativo WhatsApp. Na guia Conversa, toque no ícone de três pontos. Acesse Configurações e, em seguida, Armazenamento e Dados. Toque na opção Servidor Proxy e depois Usar Servidor Proxy. Clique em Definir Servidor Proxy, insira o endereço do servidor e toque em Salvar. Por fim, um tique na cor verde vai indicar que a conexão foi estabelecida. Se o usuário não conseguir enviar ou receber mensagens após a mudança, é possível que o servidor Proxy tenha sido bloqueado. Nesses casos, é necessário escolher outro cérebro. Após chamarem a atenção no iPhone 14, as mensagens via satélite estão chegando aos celulares Android. Durante a SES 2023, a fabricante de chips Qualcomm revelou o Snapdragon Satélite, tecnologia que vai permitir a troca de mensagens em áreas sem cobertura de sinal. A promessa da empresa é que a novidade comece a ser disponibilizada em algumas regiões na segunda metade de 2023. Os primeiros celulares a receberem a função de mensagens via satélite serão os modelos equipados com o Snapdragon 8, geração 2, o novo chip da Qualcomm que já está em aparelhos como o Xiaomi 13. A infraestrutura de conexão usada pelo Snapdragon Satélite será a constelação da Iridium. A empresa não é a mesma que fornece a tecnologia para a Apple, a Global Star. Enquanto a solução presente no iPhone 14 serve para enviar mensagens de SOS, o Snapdragon Satélite promete entregar mais opções para os usuários. De acordo com a Qualcomm, os celulares compatíveis terão a opção de alerta de emergência, mas também poderão usar a cobertura para chats comuns, desde SMS até envios em apps de mensagem compatíveis. De acordo com a empresa, o Snapdragon Satélite é a primeira solução a entregar cobertura global e com suporte para mensagens bidirecionais via satélite. A comunicação via satélite é uma das maiores tendências do mercado de smartphones atualmente. Enquanto as fabricantes correm para garantir o suporte para novidade, empresas como a SpaceX também já se movimentam para auxiliar no suporte da tecnologia. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso e para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada. Ele está linkado aqui embaixo. A Autoridade de Proteção de Dados da França, a Comissão Nacional de Informática e Liberdade, a CNIL, multou a Apple em 8 milhões de euros, que é cerca de 48 milhões de reais, por coleta ilegal de dados de proprietários de iPhone para anúncios direcionados sem autorização dos usuários. Isso significa que a maçã foi flagrada fazendo exatamente o que ela acusou o Facebook de fazer no passado. A punição soa um tanto quanto bizarra, principalmente quando direcionada a uma big tech que construiu grande parte de sua publicidade com slogans como Privacidade, Isso é o iPhone ou É você quem manda. Mas essa segunda multa milionária, lembrando que em dezembro a Apple havia sido multada em 1 milhão de euros, mostra que a empresa pode não ser esse anjinho protetor que ostenta. De acordo com um comunicado da agência reguladora francesa, a Apple fracassou em obter o consentimento dos usuários franceses do iPhone, versão do iOS 14.6, antes de depositar e ou escrever identificadores usados para fins publicitários em seus terminais. Isso aconteceu em iPhones que rodavam o iOS 14.6 e versões anteriores. De acordo com os analistas franceses, o famoso prompt para solicitação de consentimento de usuários para coleta de dados, para publicidade, não foi ativado por padrão para os usuários de iPhones. Com isso, eles próprios deveriam ativar a ferramenta caso quisessem proteger suas informações. Para a CNIL, essa prática viola a Lei de Privacidade da União Europeia, mas não pode ser enquadrada na Lei de Proteção de Dados do Continente, a GDPR. Por isso, o valor da multa foi tão modesto quando comparado ao valor estratosférico de mercado da empresa. No entanto, a pequenina multa pode ser um sinal de que a Apple não terá vida fácil com os reguladores europeus à medida que busca expandir o seu bilionário negócio de publicidade. Na noite da última quarta-feira, um documento inserido no sistema oficial do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, consta que Alexandre de Moraes determinou sua própria prisão. Ao que tudo indica, o sistema foi alvo de um ataque hacker ou agente interno. O texto que chegou ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões contém vários trechos ironizando a atuação do ministro. Abre aspas. Sem me explicar, porque sou como um deus do limpo, defiro a petição inicial, tanto em razão da minha vontade como pela vontade extraordinária de ver o Lula continuar na presidência. Determino, por fim, a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito número 4874 barra DF e de todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso no Supremo Tribunal Federal para o CNJ, a fim de que me punam exemplarmente. Diante de todo o exposto, espeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publicue-se, intime-se e faz o L. Fecha aspas. Diz o suposto mandado de prisão. Além da prisão de Alexandre de Moraes, o texto falso ainda propõe que o ministro pague uma multa de 22,9 milhões de reais. Em nota, o CNJ contou que restringiu todos os acessos ao sistema após o ocorrido. Confira a nota do órgão abaixo. Abre aspas. O Conselho Nacional de Justiça identificou inconsistência fora do padrão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões introduzida por usuário regularmente cadastrado no sistema. Agora, a Polícia Federal vai investigar se realmente houve um ataque cibernético. Uma das suspeitas é que a ação tenha sido realizada internamente por algum funcionário que teria acesso ao sistema. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 6 de janeiro de 2004, a Apple Computer apresentou a primeira variação da linha iPod, o iPod Mini. O iPod Mini deu início à tendência da Apple de introduzir iPods menores, que eram, muitas vezes, mais baratos. Mas podiam armazenar tantas ou mais músicas que os iPods maiores da geração anterior. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Aquele coraçãozinho que está aqui embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando nesse final de semana e fiquem ligados no canal, porque domingo tem uma matéria muito bacana no nosso TechDocs, 19 horas da noite, aqui no Tecmundo. Um abraço e tchau, tchau.